O cavalo que o rameiro quer correr, quer correr, vai correr O Etoni vai puxar o pole que vai fazer pra dançar Anel de aclarear, chama o Etoni Esse é o Etoni, me faz as paredões já vir O litro de uís que eu tô levando é de caixa Esse é o Cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vaquejada, vai rolar o desmantelho Meu paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Esse é o Cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vaquejada, vai rolar o desmantelho Meu paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro Vou dar bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cena no cabal que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr O Etoni vai puxar o pole que vai fazer pra dançar A pera do dia Tem vaqueiro aí, tem O litro de uís que eu tô levando é de caixa Esse é o Cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vaquejada, vai rolar o desmantelho Meu paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Esse é o Cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vaquejada, vai rolar o desmantelho Meu paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro Vou dar bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cena no cabal que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr O Etoni vai puxar o pole que o vaqueiro vai cantar Até o dia clarear Até o dia clarear A bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cena no cabal que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E bota a cena no cabal que o vaqueiro quer correr Até o dia clarear Até o dia clarear E bota a cena no pa 길 O que é bom? O que é bom? O que é bom? Só me jato O que é bom? E cachorro Só me corte Eu me amarelo O que é bom? Eu me atraso Só me respondo Quando você me bate embora Hoje vai lá Vem dançar É só me coro Confio mais É você comigo Amor, bem-vindo Me peça Deixa eu te beijo Eu me atraso Quando você me bate embora E vai embora Vai morrer Se é corte a jovem Não é dele Eu me atraso 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 Conquistar o seu novo domingo Amor em mim Se pegar, pra gastar e mexer em luz Todo é bom segundo você que vai embora Oh, Pachane! Um abraço ao céu, meu amigo Costa Júnior! Grande voz, grande pecanista de Caronho, meu amor! Pensa aí! Que olhe, meu servado é boema! O servinho mais safado que é o garoto! Pega, por favor, todo de amor Pega junto, que comandinho Esse é do alemão, meu forró, meu Para, alemão! Vem, minha paz! Só o Brasil! Só o Brasil! Quando você viu que vai embora O Brasil! Vem, minha paz! Comandinho, só de corpo Só o Brasil! Só o Brasil! Só o Brasil! Pega, pra gastar e mexer em luz Só o Brasil! Quando você viu que vai embora Só o Brasil! O Brasil! Já o Brasil! Mas quem vai vir embora